Dinheiro, din-din. Nas ruas, os ambulantes chegam a trabalhar até 15 horas por dia. Haja energia. E pra garantir lugar na avenida, o que vale é o improviso. Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Hoje em dia veio ao circuito do carnaval, mas desta vez não procuramos festa. Viemos conhecer a rotina dos ambulantes que trabalham durante o carnaval. Este ano, 40 mil pessoas estão vendendo produtos nas ruas durante a festa. O número foi divulgado pela Associação da Categoria. E para que todos garantam o ponto de trabalho, a estratégia é não sair do local durante o dia. Eu chego aqui, compro minhas coisas e vim aqui mesmo. E durmo mais. Quem preferir dormir aqui é melhor, né? Porque foi pra cá todo dia e voltava. Se ele ganha em casa e dormiu, não viu mais. Aí aqui já na festa mesmo, tira uma sonequinha aí e pronto. E eles acabam dormindo nas calçadas mesmo, em cima de papelão, com ou sem lençol ou até mesmo sobre o balcão da barraca. São nove e meia da manhã e para o pessoal que passou a noite trabalhando, agora é hora do café da manhã. Você está aqui perto desse pessoal? Vocês são da mesma família aqui? Minha cunhada, aqui é o povo que está aqui mesmo trabalhando. Cansativo, né? Deu de quarta-feira aqui dormindo. Nem casa foi. Mas nem todos apostam no improviso. Alguns montam uma estrutura organizada. Nós estamos aqui com duas famílias que vieram do interior do estado. Uma de Dias d'Ávila e a outra de Mata do São João. Vocês fizeram um investimento aqui, né? Compraram barracas de cem reais cada uma para poder acampar. E olha, o lugar escolhido por eles, o único lugar encontrado, na verdade, foi nesse morro aqui. É até perigoso, né, desabar? É, sim. Mas foi o único lugar. E como é que vocês fazem aqui para se virar? É uma luta. A gente bota aqui, compra gelo, pede ajuda aqui a ele para poder carregar a caixa, bota lá, vem para cá. Os povos vêm para a gente, sai, corre, aí só pode descansar mesmo às 5 horas da manhã, hora que acaba. A colocação de barracas, ou de camas, ou de colchões, ela não é permitida, tendo em vista que aquele espaço que foi disponibilizado foi para comercialização de produtos. E ele tem que se ater àquele espaço. Mas se eles passam todo o período do carnaval por aqui, como fazem para tomar banho e comer durante quase uma semana? Tem que pagar 2 reais para tomar banho, para comer tem que comprar cantinha também, 5 reais, quando dá, quando não dá é um lanche, um cachorro quente, um suco, uma coisa, e aí vai lá, vai lá. Não é difícil encontrar um desses banheiros. O preço varia entre 2 e 4 reais. Nesse preço dá para tomar mais de um banho por dia? Dá, eu gasto 3 reais, dá demais. Dá para a gente ficar mais calminho. Apesar de todo esse esquema articulado, os ambulantes do carnaval não têm autorização para levar barracas e tantos objetos para as ruas. Por isso, todos aqui temem a fiscalização da prefeitura. Qual é o maior medo do ambulante que trabalha aqui no corredor da purina? Do de rapa. É usar para que a gente tenha medo, a gente pega a mercadoria no cartão dos outros, para vir vender, para vencer um dinheirinho extra, e eles tomam tudo. A permissão que é dada à prefeitura para os ambulantes trabalharem tem faixa delimitada. Ou seja, isopor, que é o menor tamanho de utilização do espaço público, ou barracas, ou até mesmo estabelecimentos fixos. Mas os objetos são aqueles ligados ao licenciamento, que é o isopor com as mercadorias que eles vão trabalhar.